Obrigado. Dizemos a população que quando é acometida de algum tipo de evento climático que venha a sofrer danos no seu patrimônio, na sua residência, que ela não tente por si só subir ao telhado para resolver os problemas, aguarde, chame o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, chame a Defesa Civil pelo telefone 153 e aguarde porque muitas vezes nós temos acidentes que podem ocorrer advindos da pessoa tentar resolver o seu problema. Se tiver árvores caídas, não tentem remover porque pode ter junto fios energizados e aí nós podemos ter uma catástrofe maior do que a que aconteceu. Logo depois do evento, que ocorreu em torno de 2h30 da manhã, nós 15, 3h da manhã, 13h20, já estava com todo o núcleo do governo aqui dentro do Comandos Bombeiros, onde começamos imediatamente os atendimentos. Foram mais de 800 casas que foram atendidas, fora aquelas que não foram atendidas. Nós temos um número que tinha mais ou menos 16 mil metros de lona que foi entregue à população. E a gente começou assim também, no mesmo dia, fazer a arrecadação dos alimentos não perecíveis, alimentos, material de higiene e material de limpeza. E vai continuar essa arrecadação. Então quem quiser nos ajudar vai ser concentrado aqui no Corpo de Bombeiros, comandado por servidores do município, para a gente dar total transparência de que aquilo que chegar aqui vai ser entregue realmente para quem está necessitando. As medidas de prevenção para a comunidade em geral, na verdade, são buscar locais seguros. Se percebe que mora em uma área de risco, em que a sua residência não tem uma condição adequada de se proteger contra os eventos da natureza que estão assolando nos últimos anos a nossa região, a sugestão, enfim, a informação que nós passamos é que procure um local seguro. Mantenha sempre contato com a sua defesa civil do município, porque a defesa civil do município recebe os avisos e os alertas do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E está avisada das mudanças climáticas, enfim, dos eventos climáticos que podem acontecer naquele determinado período. As pessoas sabendo dessa informação podem se prevenir, principalmente se cuidar para não estar na rua, não estar em local aberto, estar em local protegido. As pessoas sabendo também tem um sentimento de frustração, de mãos atadas, você não tem como fazer nada. 15 anos de luta para construir essa casa um segmento meu filho mora nela agora questão de 3 minutos você foi tudo água abaixo então a gente não pede dinheiro, a gente só quer que o povo nos ajude com materiais como o vereador falou quem não tiver 10, 3 para doar, compre 2, 3 vai lá e doa quem não tiver um saco de cimento vai lá e não tiver para comprar 10 sacos de cimento compra um é só isso que a comunidade precisa aqui em Nova Santa Marta tem muita gente trabalhadeira 99% são tudo trabalhador infelizmente causa da natureza, ninguém tem culpa e a gente pede o auxílio da comunidade que tenha um poder aquisitivo maior é só isso que nós queremos e aí Presidente, como a Câmara de Vereadores está auxiliando as famílias atingidas pela chuva? Bom, Taís, a gente está aqui na Nova Santa Marta fazendo um apelo para a comunidade de Santa Maria. Aquelas pessoas que têm o muito que pode ser o pouco que as outras precisam. Nós estamos aqui na casa do seu Marco, na casa do filho dele, do Márcio, e aqui está essa condição aqui. A gente vê uma casa de concreto, sem telhado, pela força do vento. Tudo o que aconteceu aqui são várias pessoas que estão necessitando da nossa ajuda, precisando daquele algo a mais que a gente tenha lá. Não só alimento, que hoje é importante, o nosso pedido hoje para a comunidade foi em doações de alimentos não perecíveis, mas aqui nós vemos uma situação que precisa doação de madeira, doação de brasilite, material de construção. Nós precisamos que as pessoas sintam-se sensibilizadas com essa situação que aconteceu na nossa Santa Marinha. A união faz a força. Nós precisamos, só não do bem público, mas todas as pessoas de bem que possam fazer essa doação. Aonde pode ser entregue essa doação? Hoje, quem está recebendo as doações é o Corpo de Bombeiros, mas quem estiver próximo à Câmara de Vereadores, quem estiver próximo à Prefeitura, ao CDM, algum órgão público, faça essa doação ou liguem para os telefones dos órgãos públicos que a gente dá um jeito e vai buscar. Temos o SESC empenhado aí, o SESC está transportando as doações de alimentos, nós temos caminhões da Prefeitura, claro que a gente pede quem pode levar até nós, levar até o Corpo de Bombeiros, as doações vão ser de grande utilidade. Agora, já orientei, é uma orientação que a gente está dando aqui, o pessoal ligar para o 193, que é o telefone dos bombeiros, aonde estão fazendo as inscrições para as doações. Então, é muito importante as pessoas que foram atingidas fazer essa ligação lá para o Corpo de Bombeiros e dizer qual é a maior necessidade para entrar na listagem de doações. Então, é um apelo que não como presidente da Câmara, mas como cidadão, como ser humano, ver essa situação aqui dói muito no coração da gente. E aí